E aí, gente? Cheguei animada naquele clima gostosinho pra testar produto. Bora conferir? Bora lá, então! Hoje eu tô muito animada pra poder testar. E aí, crespas, cacheadas, lisas, onduladas e as trançadas. Tudo bem? Beleza? Espero que sim, porque eu sempre chego com energia positiva. Seja bem-vinda, seja bem-vinda ao canal Louquinha de Black. Chegou agora, gostou da minha cara e não me conhece? Meu nome é Emília Silva, sou do Rio de Janeiro. Chega mais nesse canal, que é muito bacana ter vídeo toda semana. Mas chega! Hoje eu tô animada porque eu testei, hein? Se inscreve, comenta, compartilha, dê o seu like, ativa o sininho quando eu postar. Será notificada pelo YouTube que Louquinha de Black acabou de postar vídeos. Tá, querida? Já quero começar a apresentar pra vocês a proposta do produto e qual produto será. Bom, pela capa do vídeo vocês já viram qual é o produto, né? Vai lá, então. Bom gente, máscara da Haskell já está em minhas mãos E assim, finalmente será a primeira vez que ele testar esse produto Nunca usei nada dessa marca E eu estou animada, ansiosa, porque meu cabelo gosta muito Ele ama nutrição E essa daqui é a máscara de nutrição Murumuru Manteiga Nutritiva Nutrição Intensa Indicada para cabelos muito secos Sem parabéns, sem corante O produto é vegano Tem 3.8 de pH É dermatologicamente testado com ativos naturais E essa embalagem contém 900 gramas de produto Estou muito animada, gente Muito animada, muitas pessoas falam que é muito boa Muito potente, muito nutritiva Então eu comprei Não tinha comprado antes, porque aqui onde eu moro Está meio carinha, consegui uma promoção na internet Comprei essa e, no caso, mais duas No caso, o cronograma capilar completo, né? E devagarzinho vou soltando a resenha Ó, gente, olha isso aqui Olha isso daqui, garoto Já abri aqui Já exalou o cheiro aqui no quarto Ó, muito consistente Show de bola Deixa eu ler para vocês a proposta Aqui na parte de trás da embalagem Bom, a linha Murumuru foi desenvolvida para nutrir profundamente os cabelos secos e sem vida Quando eu falo linha, gente, é o shampoo, o condicionador, a máscara Parece que tem também o finalizador e o óleo Hoje irei usar só a máscara Uma outra coisa O Murumuru é um poderoso fruto da Amazônia Que é aliado a uma formulação concentrada que age profundamente na fibra capilar E recupera os cabelos desidratados e sem nutrientes Então, gente, a fragrância dessa manteiga nutritiva Lembra ervas, tem um cheirinho assim meio cítrico Sua textura é firme, é uma textura bem consistente Gente, agora que vocês já conhecem toda a proposta do produto A consistência, seus ativos e tudo mais Irei lavar meu cabelo Meu cabelo hoje não está nem pedindo co-wash Ele está pedindo a lavagem gostosa com o shampoo E já já eu volto com a aplicação Enquanto isso, vai favorecendo a pretinha aqui Deixando o seu like, comentando e compartilhando Tá aqui, eu já sinto, ó, agradecida Bora lá E aí E aí E aí Prontinho, máscara de nutrição intensiva já aplicada em todo o meu cabelo. E assim, gente, eu gostei demais da emoliência, da oleosidade que eu percebi na máscara. Tem um cheiro assim bem gostoso, que lembra ervas e eu amei a aplicação. Irei deixar agir durante 3 a 5 minutos, irei enxaguar e já já eu volto a mostrar pra vocês como o cabelo reagiu. Tô ansiosa, garota! Uma hora depois... Muito cabelo enxaguado, não usei condicionador, eu já senti que a máscara realmente tem aquele efeito condicionante. Gente, foca só nesse cabelo. Olha esse brilho! Olha esse brilho! Olha esse brilho! Bom, gente, irei finalizar meu cabelo. Quando ele estiver totalmente seco, eu volto pra conversar mais um pouquinho com vocês sobre essa nutrição intensa para cabelos muito ressecado. Rasque-o do céu! Gente, essa máscara entregou muita sedosidade para o meu cabelo crespo. Bom, na aplicação já senti aquela ação de alta emoliência. É uma máscara muito emoliente, muito nutritiva. Eu estou chocada com essa nutrição. É uma nutrição realmente muito, muito potente. Sinto que meus fios estão encorpados. Não sinto meu cabelo pesado, apesar de ser uma nutrição bem power. É aquela nutrição que nutre de verdade o seu cabelo que está aí ressecado, sem vida, opaco. Meu cabelo está com uma maciez absurda, incrível, gostosa, toda hora tocando no cabelo. Bom, eu gosto de nutrição assim, power. Que meu cabelo recebe nutrientes, brilho, maciez, um toque bom e gostoso. Eu indico para você essa máscara, querida. Que é uma nutrição que está com o cabelo muito seco, sem brilho. Um cabelo assim, sem nenhum tipo de nutriente. Essa máscara resolve sem problemas de cabelo seco. Eu indico muito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tá, querida? Tchau!